Oi meus amores, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo no canal e hoje vou começar aqui junto com vocês a minha rotina capilar minha rotina capilar e do nosso projeto Pocahontas então gente, eu começo aplicando meu tônico, tá? Estou usando esse da Salon Line, o SOS Bomba, né? De crescimento ele é pra ser usado, gente, sem enxago, tá? Após finalizar o cabelo você usa e deixa mas eu prefiro usar ele assim, tá? Com o cabelo sujo eu aplico, deixo aí o máximo de tempo que eu posso e depois eu lavo, tá bom? Porque quando eu uso ele assim sem enxágua eu percebo que ele pesa um pouco no meu cabelo então eu prefiro usar assim. Então eu aplico, faço bastante massagem e aguardo aí algumas horas, tá? O máximo de tempo que eu posso deixar. Então agora eu vou prender aqui e já já eu volto pra mostrar pra vocês aí o que mais eu vou fazer no cabelo. Bom, meus amores, já se passaram aí bastante tempo, tá? Já se passaram mais de 4 horas que eu apliquei o tônico no meu cabelo como eu falei pra vocês, né? Esse tônico da Salon Line eu não gosto, tá? De aplicar ele após lavar o cabelo porque ele é pra ser usado assim. Você lavou, fez todo o tratamento e usa ele e deixa mas eu não gosto que eu sinto que ele pesa muito no meu cabelo, sei lá, parece que deixa o meu couro com todo mundo então eu não gosto, eu gosto de aplicar ele assim. Já que o meu outro da gota dourada, o antiquebra, acabou, gente, usei tudo eu amei aquele tônico, com certeza eu vou comprar de novo. Então agora eu tô usando ele porque eu já tinha ele aí então eu vou acabar com ele, né? Claro. E ele é super indicado também para o crescimento. Então agora eu vou fazer um pré-pull com esse olhinho aqui de babosa na turreia que eu tenho amado usar, gente. É um óleo muito bom, tá? Gosto muito. Eu sou apaixonada por babosa, então óleo de babosa é tudo de bom. Então eu vou fazer aqui o meu pré-pull com ele, vou deixar aí uns 30 minutinhos e depois eu vou lavar e eu volto, tá? É, pra falar pra vocês aí o que eu vou usar no cabelo hoje, tá? Qual vai ser a máscara, enfim, ó, peguei assim. Vou aplicar aqui, tá? Em todas as minhas pontas. Comprimento e pontas. E vou deixar aí uns 30 minutinhos e vou lavar e já volto pra mostrar pra vocês aí o tratamento que eu vou fazer hoje no cabelo, tá bom? Bom, meus amores, voltei. Já lavei meu cabelo. Deixei o pré-shampoo agir uns 30 minutinhos no meu cabelo, tá? Ou mais, se não me engano. E lavei por duas vezes, tá? Com esse shampoo da Reden Show, né? Que vocês estão cansados de ver aqui no canal, né? Que faz parte aí do nosso projeto Pocahontas, né? Que ele é crescimento forte desde a raiz com vitamina E, tá? Então, sou apaixonada nesse shampoo, já está bem usado, já está quase acabando, tanto que eu uso. Né? Que normalmente eu revezo entre ele e o SOS Bomba da Salon Line, tá? Então, lavei duas vezes com ele. E agora eu vou fazer uma hidratação, tá bom? Hoje eu vou fazer uma hidratação. Vou fazer uma hidratação mais leve, tá? De manutenção. E eu vou usar essa máscara, ó. Tá? Essa máscara aqui da Novex, que é a Superfood Biomassa de Banana e Açúcar Mascavo, tá? Sou apaixonada nessa máscara, gente. Ela é uma máscara muito boa, tá? Muito hidratante, deixa um brilho lindo no cabelo. Muito cheirosa, tá? Ela é assim, ó. Bem consistente. E muito cheirosa. E gosto muito do tratamento dela, tá? Ela fala aqui que ela é pras três etapas, né? Do cronograma capilar. Ela pode ser usada na etapa de hidratação, nutrição e reconstrução. Mas eu encaixo ela sempre na etapa de hidratação. Porque no meu cabelo ela dá efeito total de hidratação. E uma hidratação muito top, por sinal. Porque eu sou apaixonada. Então, eu vou aplicar ela aqui juntinho com vocês, tá bom? E depois eu vou enxaguar e vou finalizar o meu cabelo. E depois eu mostro pra vocês aí o que mais eu vou fazer, tá? Eu sempre gosto de pegar um pouquinho da máscara. Assim, ó. E passar ela, todo o meu cabelo, assim, né? De uma forma geral. Pra poder, é... Pentear, tá? Eu sei que tem gente que não gosta, né? De pentear o cabelo assim. Quando ele está molhado. Mas, gente, eu não consigo fazer hidratação com ele. Sem pentear. Eu acho que, sei lá. Parece que não pega direito. Então, eu prefiro pentear. Mas eu tentei com muito cuidado. E primeiro, eu passo, assim, um pouco da máscara, tá? Porque, né? Tá lavado só com shampoo. Então, o cabelo fica bem mais frágil mesmo. Mas, se você não gosta de pentear, tá? Não penteia. Faça aí, né? Faça aí de acordo com o que você está acostumado, tá? Eu gosto de fazer assim. E eu não sinto, tá? Que quebra o meu cabelo. Porque, como eu falei, eu passo um pouco da máscara. E penteio com bastante cuidado, tá? Normalmente, ó. Vou penteando das pontas. Com todo cuidado, ó. Tá bom? Até porque, gente. Esse shampoo da Reden Shoulders. Ele não embaraça o cabelo, tá? Ele é bem hidratante. Muito hidratante mesmo. Então, ó. Tá vendo? O cabelo fica bem soltinho. Quando eu sinto que o shampoo é muito limpante. É aquele shampoo que embaraça muito o cabelo. Aí, normalmente, eu não faço isso, não, tá? Aí, normalmente, eu vou e aplico mesmo a máscara sem pentear. Porque, realmente, né? Quando o shampoo embola muito o cabelo, não é legal. Mas, quando eu sei, né? Como eu sei que esses shampoos... A maioria dos shampoos que eu uso são muito hidratantes. Porque o meu cabelo é super seco. Então, nem tem como eu ficar usando um shampoo muito limpante. Que embaraça muito o meu cabelo. Então, dá super certo. Tá vendo? Lógico que tá desembaraçado. Tá bem soltinho. Bem molinho. E agora, eu vou aplicar aqui a hidratação. Vou aplicando aqui, mexa por mexa. Essa máscara é totalmente liberada, tá? Para no e low pull. Ó. Podem ver, ó. Ela sumindo no fio, não espuma. Muito boa, gente. E vou aí massageando bastante, né? Para aquecer a máscara no cabelo. E penetrar aí bastante, né? Para fazer aí o efeito da hidratação. Eu gosto de passar bastante aqui, ó. Bem próximo à raiz, tá? Porque o meu cabelo é seco da raiz às pontas. Então... Então, eu gosto de aplicar bastante da raiz às pontas. E aí... E aí... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Amores, apliquei aqui a máscara e levei bastante. Essa máscara, o tempo dela de pausa é 3 minutinhos só, mas eu vou deixar aí uns 5 minutinhos, 5, 8 minutinhos. Eu sempre deixo mais um pouquinho e aí eu vou enxaguar, vou condicionar e eu volto, tá? Pra falar pra vocês aí, pra mostrar pra vocês o que mais eu vou fazer neste cabelo hoje, né? Nessa rotina capilar aí, rotina de pouca rontas. Rotina aí pra acelerar o crescimento. Bom, amores, já enxaguei meu cabelo. Eu deixei a máscara agir aí mais ou menos aí uns 8 minutos, quase 10 minutos. E depois, e depois eu condicionei com esse condicionador, que é o mesmo do shampoo, né? Da mesma linha aí do shampoo, que é o da Redencho, o crescimento forte desde a raiz. E agora eu vou aplicar o meu levinho. Hoje eu vou aplicar esse daqui, ó. Que é o Elceve Reparação Total 5 Cicatre Renov, tá? Ele tem 10 benefícios para uma plástica capilar, tá bom? Ele é muito bom, gosto bastante, não pesa no meu cabelo. Então eu vou aplicar ele, vou deixar meu cabelo secar natural. E depois eu devo finalizar com a pranchinha, tá? Somente na minha raiz, tá bom? E, gente, depois que eu aplicar o levinho, eu vou aplicar também o meu tônico da Lula, tá? Que é esse daqui, que é o Rapunzel. Ó, que ele já tá bem usado, tá aqui na metade. Tenho usado, né, em todas as lavagens eu uso ele, tá bom? Então, bora lá. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho, eu vou aplicar o levinho. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho, eu vou aplicar o levinho. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho, eu vou aplicar o levinho. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho, eu vou aplicar o levinho. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho. Eu vou aplicar o levinho. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho. Gostei bastante, gente, dessa rotina de hoje, né? Fiquei muito satisfeita. Vou tentar virar pra mostrar um pouquinho pra vocês como ficou atrás o cabelo. E, gente, depois que eu vou aplicar o levinho. A rotina de hoje, o que você achou. Comenta aqui também, né? Se algum desses produtos que eu usei aqui, se você usa, se você já usou. Se você gosta, se você tem vontade de experimentar. Comenta aqui que eu vou amar saber, tá bom? É amar, ler e interagir aqui com vocês nos comentários, tá? Então, é isso. Então, espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.